No dia 18 de novembro de 2023, os procedimentos para o segundo voo do Starship estavam em pleno andamento. A vila de Boca Tica foi evacuada, a estrada foi fechada e a plataforma de lançamento foi esvaziada, com todos os funcionários metendo o pé. Pouco tempo depois, a poderosa fazenda de propelentes ou os tank farms entrou em atividade, resfriando lentamente todas as linhas de propelente. Essa etapa é crucial para evitar o choque térmico quando os fluidos passarem pela tubulação até o foguete com sua força total. Duas horas antes do voo, o diretor de voo da SpaceX deu o sinal verde, para começar o abastecimento do protótipo. Neste ponto, muitos canais aqui no YouTube já estavam iniciando as suas lives. O processo de abastecimento começou com o fluxo de propelente indo para o Super Heavy, e pouco tempo depois, para a própria nave, que eu gosto de chamar de chip. 35 minutos antes do lançamento, a SpaceX iniciou sua transmissão ao vivo lá no X, fornecendo informações ainda mais detalhadas sobre a missão. O objetivo principal era simplesmente não explodir no pad, testar o anel de hot stage e validar o sistema de resfriamento, provando de uma vez por todas que toda a equipe da SpaceX sou muito fora da curva. A fase inicial de abastecimento e resfriamento do motor ocorreu sem problemas. Em seguida, uma excelente visão de uma câmera colocada sob o pad de lançamento. Mostrou o teste do sistema de controle de vetor dos motores, o famoso TVC. Este pequeno teste foi conduzido apenas 90 segundos antes do lançamento. Para este voo, o Super Heavy adotou atuadores eletrônicos para o TVC, afastando-se dos pistões hidráulicos tradicionais dos motores da versão 1, que foi usado lá no primeiro voo. O sistema hidráulico depende de movimento de fluidos, e são propensos a vazamentos e incêndios. Com os Raptors na versão 2, o TVC elétrico reduz o peso do motor e garante a independência de cada um, o que significa que uma falha em um não afetará os outros. A medida em que a contagem regressiva se aproximava da marca de 40 segundos, um aspecto exclusivo do protocolo de lançamento do Starship entrou em ação, o famoso holding. Uma pausa no cronômetro que pode durar até 30 minutos. Esta pausa na contagem regressiva pode servir para vários propósitos. Desde monitorar a temperatura dos motores, até aguardar os níveis corretos de pressão dos tanques. E como nós vimos na transmissão, o Starship utilizou desta pausa inicialmente. Havia a preocupação de que barcos estavam entrando na zona restrita. Tem aqui uns 20 barcos aqui mais ou menos, do nosso lado, tá? E vamos, vamos nessa! E em segundo, uma preocupação de uma possível baixa pressão nos tanques de combustível da ship. Problema esse semelhante ao identificado lá no primeiro voo. A pausa durou cerca de 2 minutos e a contagem regressiva recomeçou, aumentando ainda mais a expectativa de todos. Como nós vimos na análise passada, o sistema de dilúvio entrou em ação segundos antes dos 33 motores Raptors darem a partida. E que partida, meus amigos! E que partida! A ignição inicial gerou uma poderosa onda de choque que foi sentida a centenas de metros do local de lançamento. E fez as pessoas que estavam no local ter diferentes reações. que partida, meus amigos! A saída do pad começou bem mais rápida do que no primeiro lançamento. Já o ângulo alutado na saída foi semelhante. Este ângulo pode ser ou não totalmente intencional, a fim de não correr o risco de colidir com a torre de captura. Aos 50 segundos de voo, uma chamada do controle da missão confirmou que o foguete e a telemetria estavam normais e tudo estava conforme o planejado. Esta fase contrastou fortemente com o primeiro lançamento. Sem explosões, sem incêndios e com o consumo correto de combustível. Comparando os dois lançamentos com mais ou menos um minuto de voo, no primeiro, quatro motores já haviam desligados e alguns mecanismos hidráulicos haviam explodido. O foguete estava viajando a 675 km por hora e a altitude estava em torno de 5 km. No segundo, todos os motores ainda estavam operacionais. A velocidade atingiu mais de 1150 km por hora e a altitude era de 9 km de altura. Quase o dobro da velocidade e altitude do primeiro voo. Um dos momentos mais críticos do voo para qualquer foguete é o ponto máximo de pressão aerodinâmica, o famoso Max-Q. Com o Starship, foi alcançado em 1 minuto e 6 segundos. O Max-Q é um ponto importante onde quaisquer falhas de design do foguete se tornariam evidentes. No entanto, o Starship passou por este ponto sem esforço, rasgando o céu azul do Texas. Aos 1 minuto e 34 segundos, a segunda Starship já havia superado a velocidade máxima da primeira, que neste ponto, lá no primeiro lançamento, começava a perder o seu controle. Aos 2 minutos e 40 segundos, os motores do booster começaram a se desligar em grupos de 5, criando um padrão. Começando com os motores do anel externo, até sobrar somente os três centrais. Você deve estar se perguntando o porquê desta abordagem de desligamento escalonado. E uma possível explicação é que a SpaceX esteja evitando um fenômeno conhecido como choque hidráulico. Esperava-se que os três motores restantes diminuíssem para 50% de seu empuxo, de acordo com o tweet de Elon Musk. No entanto, ao examinarmos o brilho nos motores na hora do lançamento, acreditamos que a SpaceX manteve os motores em seu empuxo original por razões desconhecidas. O momento mais esperado após a ignição chegou nos 2 minutos e 44 segundos. Com a ship acionando os três motores otimizados para o vácuo, seguidos rapidamente pelos três Raptors a nível do mar. Este momento marcou a primeira ignição em voo de todos os seis motores da ship. Um marco significativo para todo o progresso do foguete. E o mais importante é que o anel de hot stage funcionou. Minutos após a saída do pad, os dois estágios se separaram com sucesso. A SpaceX também confirmou um detalhe crucial sobre essa manobra. Os motores centrais da ship foram movidos em um pequeno ângulo, para evitar disparar diretamente no domo superior do booster. Os três motores centrais acionaram o TVC e deu início a manobra de flip. Aos 2 minutos e 49 segundos mais ou menos, o restante dos motores começaram a ligar em pares. Durante o flip, há um breve momento visível no vídeo onde todos os motores, exceto um, reacendem com sucesso. Confirmando que a telemetria estava correta. Até este ponto, a missão estava indo quase que perfeita. No entanto, foi aqui que as coisas começaram a dar errado. Durante a manobra de flip, um dos motores centrais desligou, sinalizando que algo não estava certo. À medida que o booster 9 continuava sua manobra de retorno, ele começou a perder mais motores em sequência. Estima-se que de 3 a 5 motores simplesmente explodiram antes do sistema de terminação de voo ser ativado pela SpaceX. O FTS foi projetado para encerrar com segurança o voo, perfurando os tanques de combustível do foguete, causando sua detonação imediata. Embora tenha sido ruim testemunhar a detonação do booster, ficamos felizes que desta vez o sistema de terminação de voo funcionou de forma adequada. Isso deve acelerar muito a investigação por parte da FAA. A pergunta que todos nós nos fazemos é, o que causou a falha, dado que a subida foi quase perfeita? A razão não está clara. E mesmo após dias do lançamento, a SpaceX não viu o público falar dos motivos, de forma clara, se limitando a uma nota simples no seu site. A comunidade tem uma teoria, que é a formação de bolhas no combustível injetado nas turbomobas dos motores. Bolhas essas que poderiam ser formadas no desligamento dos motores ou na manobra de flip. Se você tem outra visão sobre esta falha, deixa aí nos comentários. Enquanto o booster se desmanchava no ar, a Ship 25 continuou a acelerar, com seus 6 motores visivelmente sem problemas. Por um tempo, pareceu que a Ship 25 poderia alcançar com sucesso uma trajetória quase orbital e completar seu objetivo. A única pequena preocupação era a diferença entre os níveis de metano e oxigênio nos tanks. Em 3 minutos e 30 segundos, a Ship 25 cruzou a marca de 100 km, a fronteira internacionalmente reconhecida como linha de karma. Tornando oficialmente a Starship um veículo capaz de viajar no espaço. À medida que a nave se aproximava dos 150 km de altitude, uma pluma visível apareceu. E os níveis de oxigênio líquido começaram a diminuir expressivamente. O que poderia indicar algum vazamento. Mesmo assim, a velocidade continuava a aumentar e a telemetria não acusava problemas nos motores. Aos 7 minutos e 36 segundos, outra pluma visível foi vista. E aos 8 minutos e 5 segundos, a maior das plumas então apareceu. E a Starship parou de ganhar velocidade, indicando que ela foi destruída. A SpaceX suspeita que o computador de bordo acionou automaticamente o sistema de terminação de voo. Tendo detectado um problema crítico com o protótipo. A investigação sobre a causa exata do acidente ainda está em andamento. Mas a SpaceX já divulgou algumas informações preliminares. A empresa acredita que a explosão foi causada por um problema com o sistema de oxigênio líquido. Sistema responsável por fornecer oxigênio aos motores da chip. E é possível que tenha havido um vazamento ou uma explosão no sistema. Este possível dano pode ter origem na onda de choque no momento da separação. E foi se escalando conforme a nave seguia seu trajeto. Há uma filmagem lá no EX do perfil do astrônome. Onde podemos ver o cone de nariz e a acessão de carga após ativação do FTS. Dois perfis no EX avistaram os restos reentrando perto de Porto Rico. Esperamos que a causa da falha não seja muito difícil de determinar. Permitindo uma conclusão rápida nas investigações junto com a FAA. E o pad como ficou? O defletor de chamas funcionou? Houve algum dano? Para encontrar essas respostas, uma visita do chefe ao local foi necessária. Surpreendentemente, a estrada foi aberta apenas 3 horas após o lançamento. Indicando um resultado mais promissor que o lançamento anterior. A mesa de lançamento orbital parece estar relativamente em boas condições. A placa do sistema está intacta segundo palavras de Elon Musk em uma postagem lá no EX. E ao contrário da última, um buraco não foi aberto no chão. Os componentes internos da mesa, como sensores, podem precisar ser substituídos. Após suportar o intenso calor dos Raptors, mas, no geral, o dano parece mínimo. Na torre de captura, o dano mais relevante foi no desconector rápido de abastecimento. Que ficou ligeiramente desalinhado com a quebra de algum pistão hidráulico. Devido a uma retração lenta durante a decolagem. Felizmente, parece que isso é algo que pode ser facilmente consertado. Nos arredores, o dano mais aparente foi esse destelhamento de um barracão. E o agravamento dos amassados que já tinham na casca de proteção de alguns tank farm. Esta parte branca é somente uma proteção para os tanques principais internos. Se eles não tiverem sofrido danos mais graves, não será necessário a sua troca. O sistema defletor funcionou perfeitamente, apesar de tantas críticas dos céticos que duvidaram de sua capacidade de parar os 33 motores Raptor. Agora, a SpaceX tem um defletor mais barato e que consome menos água que o SLS da NASA. Até nisso, os caras estão tomando pau. O relatório da FWS sobre o sistema de resfriamento nos deu boas informações. Por exemplo, a cada dois lançamentos colocado a 4 testes de fogo estático, o sistema precisa ser recarregado. Estima-se que até 92% de toda a água usada seja evaporada instantaneamente. Apesar da placa central ter se saído muito bem, ela ainda sofreu uma pequena erosão. E será necessário sua troca de tempos em tempos. E a pergunta que com certeza vocês vão fazer aí nos comentários é, e o terceiro lançamento vai sair quando? Bom, nave e booster a SpaceX já tem, e tem muitos. Acredito que as investigações serão muito mais rápidas agora. E talvez possamos ver outro voo até março de 2024. Mas vamos abordar isso com mais detalhes no vídeo de atualização semanal que sai todos os sábados. Por isso é importante que você se inscreva aqui no canal. A empresa está empenhada em aprender com os erros do passado e avançar em direção ao futuro. A SpaceX é uma empresa ambiciosa e não tenho dúvida de que eles superarão esses problemas e alcançarão seus objetivos. Até quando Elon Musk irá conseguir queimar dinheiro no desenvolvimento do Starship? Bom, para responder a essa pergunta, assista a esse vídeo aqui do Card Final. De como o sucesso da Starship depende do sucesso do Starlink. Deixe seu like se você gostou do conteúdo e considere se tornar um membro. Tamo junto e até sábado.